Oi que cara pé bom cara olha caraca mano olha o tamanho dessa cara peba mano eu vi o cardume ali é o cardume como tá embaixo cara de cara peba olha isso aqui velho E aí E aí E aí E aí e aqui ó já peguei galera já peguei nossa já peguei depois de muito tempo procurando aqui e até achar mais a fricção que eu não sossegar legal mesmo o cara saiu da boca e vamos ver se eu topo o cardume de novo falei que afrouxar a fricção e acabei forçando demais é isso aí galera mas se o cardume tiver ali beleza demorou é para achar esse bichinho demorou mesmo só tem que ter cuidado para não catar essa âncora aqui ó e tem uma corda de âncora vindo para cá então tem que ter maior cuidado que se pegar nela já era isso e teve que botar uma pindoca maior por conta da correnteza e eu sinto o peixe batendo a isca o tempo todo ó entrou 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 agora entrou porque o peso da pindota muito grande atrapalha às vezes agora eu já eu dei a fricção aqui não força tanto eu vou fazer a brincadeira aí o cara parecendo galo não tá é legal pegou pelas costas pegou pelas costas olha só a papai que beleza esse é um dos peixinhos mais gostoso que tem aí galera ó vamos ver se de fato o cardume tá aí se tiver vou pegar o assado aí de hoje né eu trouxe um sabe que doce o sorte eu tenho aqui na caixa sabe que a maré tá correndo muito então a medida que eu coloquei é uma isca pesada deixa eu guardar um saquinho mas que eu coloquei uma isca pesada aqui é tá dificultando o peixe engatar tá então você vai colocar o sabe que e coloca a pindoca na ponta tu sabe que deixa deixa eu descer aqui deixa eu descer aqui vamos ver se entra aí ó entrou galera entrou galera opa olha aí galera sabe que aí ó ó o nebulinho é isso aí galera brincadeira hoje vai ser essa água não tá boa não topei peixe bom hoje então rapaz que galo bonito velho eu tenho que travar aqui não tudo aqui ó galera olha que galo galera bonito galo galera não sabe que é isso aqui ó e é isso galera não garantiu o frito né vou subir lá de novo desse a deriva ó opa olha ele galera ó ó sem cortes aí beleza hein tem que deixar a fricção no momento no outro por aí néён adjusted bem brisinha bem reguladinha para não tocar a boca do galo ó e ele tá tomando linha aí Coisa linda, galera Ó Ó, vem ele Ó Cadume bonito de galo, galera Vai dar pra gente fazer uma pescaria boa aí A correnteza tá muito forte Eu tava colocando a pindoca O galo tava batendo e não tava entrando Tava batendo na isca e não tava ficando Ele tava ratando a isca Correnteza muito forte O que é que eu fiz? Mantive o mesmo peso de pindoca Essa daqui é uma Ou é 30 gramas ou é 26, não recordo Eu mantive o mesmo peso E coloquei um sabe aqui, ó Passando em cima do cardume agora Eu vou passar do ponto E vou descair a linha E vou descair a linha aqui, galera, ó Acabou minha brincadeira, galera Só tinha pego três galinhas Ah, pucou, galera, pucou Pucou, galera Pucou, galera Ó Olha isso, galera Salvou dois só Que pena, velho Que pena Eu vou colocar uma outra isca aqui na ponta É o jeito Trabalhar só com esses agora Perdi ali quatro sabiquis, né? Quatro anzóis E uma pindoca Sobraram dois Aí eu fiz um chicotinho Não tenho mais sabiquis Só trouxe esse Fiz um chicotinho Ficou dois sabiquis e uma pindoca Vou trabalhar lá pra ver Tentar pegar mais algum galinho Mais uma Meu sabiqui agora tá pequenininho Aí ficou a dica, né, galera Já que o sabiqui cortou e tá funcionando De repente o cara cortar o sabiqui no meio Até pra economizar Tá de um, o cara faz dois, né? Ó Pegou no Pegou na pindoca E pegou no sabiqui, ó Vamos lá Ó, tem que deixar ele correr bem aí Se não rasga a boca do cara Ó, tá vendo o moleque? Quando ele quer correr, ele leva Se não trabalhar o peixe Perde, perde fácil Mas já tá aqui, já O galo bonito, galera Olha aí, ó Ó a abelhinha como ficou, ó Lá pra aqui, galera, ó Se não deixar ele correr A boca dele pouca Se bem que esse pegou na beirinha da boca Tá vendo, ó Enrolou, né? Enrolou A sorte foi essa, mas ó Já pouquei Vamos lá Sabe que agora é de dois anzóis e uma pindoca Mas tá funcionando Entra cá, rapaz Bloca pra corda, não Vai bem na beirinha, galera Ó, pouca Se você forçar Poca Se forçar, poca Aquela vez nem chegou no fundo, velho Vamos ver se Vamos ver se essa vez vai deixar chegar no fundo Já chegou no fundo Já peguei, galera Escapou Peguei de novo Peguei, galera Tentou por o cardume de galo aqui, ó Eita, escapou 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 Força e escapou Olha, galera Esse 40 sem maior Pela puxada de linha Ó Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou sair ali Eu vou buscar meu filho Ele tá ali na beirada Vou trazer ele pra fazer essa brincadeira aqui Antes que o Penta se sabe aqui Eu quero que ele puxe um peixe desse, galera Será que é galo, velho? Se for galo, mano Ó Olha, eu vou trazer o que puxe Ih, cara Vou trabalhar ele aqui Ó Ó Ó Ó Legal É um galo grande, eu acho, hein Ó Ó a puxada Tá chegando, galera Tá chegando Tá chegando Tá chegando Acho que esse aqui é um galo maior, viu Ou pegou de atravessado Pegou de atravessado Pegou de atravessado Logo vi Pela puxada, mano Na pindoca, hein Essa vez foi a pindroquinha que catou ele Olha só Que carapebão, cara Olha Caraca, mano Olha o tamanho dessa carapeba, mano Eu vi o cardume ali Olha o cardume como tá embaixo, cara De carapeba Entrou num sabiqui, cara Olha isso aqui, velho Eu pensei que era galo, mano Mentira, mano Que eu peguei essa carapeba assim, velho Caraca, mano Topei um cardume de carapeba Não tô nem acreditando, velho Aqui no meio do canal No meio do nada, bicho Eu vi no sonar Eu digo Não, vou parar pra bater isca Pra ver que peixe é Que lápa de carapeba, mano Mano do céu Se isso tudo for carapeba Eu tô feito, velho Aí Soltou, galera Soltou Forsei demais Forsei demais, galera Tchau, tchau